Feminino, vamos lá? Convidamos Lidiane Fernandes de Jogo de Cabal Lidiane Fernandes de Jogo de Cabal Vice-campeão da prova, Bruna Oliveira de Sertãozinho Bruna Oliveira de Sertãozinho Aitai da Ebro Terceira colocada, Camila Barro dos Santos de Sertãozinho Quarta colocada, Jéssica Alassilva de Jogo de Cabal E a quinta colocada, Joana Milani de Sertãozinho A figurinha feminina para a entrega das medalhas O secretário municipal de esporte da Araraquara O senhor Jair Martinelli Jair, quinta colocada, Joana Milani de Sertãozinho Vai na ponta lá, Sertãozinho A quarta colocada, Jogo de Cabal A Jéssica da Silva A pessoa vai para o dia, vamos lá Quarta colocada, Jéssica da Silva de Jogo de Cabal Terceiro lugar, Jair Jair Troféu Terceiro lugar, de Sertãozinho, Amila Barros dos Santos Terceiro A vice-campeã do Circuito Regional de Atletismo Centro-Centro-Norte Atleta de Sertãozinho, Bruna Oliveira A campeã do Circuito Regional de Atletismo Centro-Norte Atleta de Jogo de Cabal Lidiane Fernandes Parabéns da Sertãozinho 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 Parabéns da Sertãozinho